No vídeo de hoje eu vou cumprir uma promessa antiga aqui do canal, que é começar a minha série sobre Sandman. Para os que me acompanham, sabem que é um dos quadrinhos da minha vida, muito especial no meu coração de leitor, porque foi a primeira série que abriu os meus horizontes para as possibilidades dos quadrinhos, muito além dos super-heróis. Apesar de que a origem do Sandman, a criação, está intrinsecamente ligada com os super-heróis, porque é um personagem da era de ouro da DC, só que totalmente reconfigurado pela mente brilhante de um Neil Gaiman ainda iniciante na época. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a criação do Neil Gaiman, o conceito do personagem. Eu quero debater um pouco do conceito, como é que ele foi elaborado, pensado, a substância para além do visual dele. Mas também vamos estabelecer aqui uma breve linha temporal da evolução visual da personagem. O Pipoca e Nankin tem um vídeo maravilhoso falando sobre a história da criação, detalhes assim do pari-passa, como foi feito. E aqui eu vou me deter muito na questão do conceito, do processo criativo do Neil Gaiman e dos artistas visuais que ele convidou para essa empreitada que mudaria para sempre os quadrinhos. Bom, eu vou começar o vídeo brevemente falando como é que surgiu a questão do Neil Gaiman. Caiu no colo esse personagem, esse personagem que foi criado originalmente, se eu não me engano, deixa eu acertar a data aqui, Em 1939, no universo DC, os primeiros criadores foram o Gardner Fox e o Bert Christman, eles criaram o Wesley Dodds, que era um personagem Pope, com capa e soltavam gás de sono nos seus inimigos, vestiam uma máscara de gás, enfim, bem Pope mesmo, parecendo ali o Sombra desses super-heróis das antigas, né? E aí teve suas histórias, sempre permaneceu como um personagem extremamente secundário, depois ele foi reformulado em 1941 pelo Paul Norris, e aí ele foi reformulado ao visual dele, deu um visual mais de super-herói com roupa colada, e ele estaria entrando nos sonhos das crianças para proteger elas dos pesadelos e dos monstros, etc e tal. Então aí foi o início desse universo onírico da DC, a gente pode chamar assim. Mas as bases mesmo para a fundação do conceito de Sandman vem, óbvio, de o monstro do pântano, cara. Aqui é uma revistinha que eu tenho, original da época, aqui da Abril, muito boa, do Alan Moore, né? O Alan Moore, ele chega lá na DC para reconfigurar o universo todo dos personagens lá do B, com a sua saga do monstro do pântano. E lá ele vai fundar definitivamente essa espécie de mundo onírico da DC Comics, em que os personagens são arquetípicos, ou seja, eles vivem numa espécie de imaginário, e eles têm uma concretude como conceito para além da realidade que nós vivemos aqui. Isso é muito explorado por Alan Moore na saga do monstro do pântano. E o Neil Gaiman vai se inspirar muito, ele estava desacreditado dos quadrinhos, mas quando ele lê uma revistinha do Alan Moore, ele fica maluco e decidiu, não, eu preciso fazer isso aqui. E ele vai utilizar essas bases para desenvolver as suas ideias. Primeiramente, ele vai fazer uma história com a Orquídea Negra, um personagem super lá do B, da DC Comics, que foi entregue a ele, que foi autorizado para ele, dado o start para ele escrever a Orquídea Negra, foi pela Karen Berger. Eu falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo em que eu debato as outras obras de Neil Gaiman, fora do universo de Sandman, na DC Comics. E aqui a Orquídea Negra foi a primeira experiência dele na DC com super-heróis. E aqui ele já utiliza alguns conceitos do Alan Moore, e claro, da sua roupagem própria, com sua linguagem, com sua métrica. E em uma das cenas do roteiro original, da primeira edição de Orquídea Negra, ela visita o mundo onírico da DC, e lá existem três garçons, Caim, Abel e Sandman. Eles estão servindo ela, etc e tal. Depois essa cena foi tirada do roteiro, porque não estava ajudando na narrativa, mas isso ficou como uma centelha, remoendo aí a cabeça criativa do Neil Gaiman, e isso ia voltar depois à sua mente, para ele conseguir criar o conceito do Sandman. E aí a Orquídea Negra, como era um quadrinho muito diferentão da época, bem no estilo Alan Moore, a Karen Berger, que era a editora da DC na época, disse, não, isso aqui a gente vai lançar em formato de luxo, nos Estados Unidos, que vai ser do mesmo formato do Cavaleiro das Trevas, do Watchmen, mas antes a gente precisa que você seja conhecido. Para você ser conhecido, a gente vai te dar um quadrinho de terror, que está fazendo sucesso, de horror, bererê, barará. Então o Neil Gaiman escolhe pegar esse personagem lá do B também, o Sandman, que a versão que ele pegou, na verdade, já era uma terceira versão, a do Jack Kirby e do Joey Simon, que eles reformularam também em 1974, tornando o personagem mais heróico, colocaram uma capa, e vai viver uma série de aventuras ali, com aquele, enfim, métier bastante clássico de herói da Era de Ouro. O Neil Gaiman era fascinado por esses personagens lá do B, da DC Comics, e ele pega esse visual, esse personagem, e decide reformular, reconfigurar o processo todo. Porque na época, o Roy Thomas também estava escrevendo o Sandman, mas a Karen, ela diz, ó, mantenha o nome e traga algo completamente novo. É aí que o Neil Gaiman vai se sentar no seu porão, né, durante uma das maiores tempestades do século, lá na Inglaterra, e como ele estava sem acesso a nada, enfim, faltou luz, etc. e tal, ficou preso durante alguns dias, é uma tempestade mesmo, ele dedicou-se ali a conceber esse personagem, como é que ele ia ser, como é que ia ser essa recriação, essa reconfiguração. E ele começou a escrever anotações soltas em papéis, aforismos, ideias e pensamentos sobre os sonhos. Ele já era um grande aficionado sobre esse mundo da psicanálise, do ocultismo, das questões de natureza fantástica. Ele gostava desse universo arquetípico, que é muito abordado, por exemplo, por autores como o Carl Jung, né, o psicanalista famoso, etc., que vai unir, digamos assim, essas questões do ser humano, do self, com as questões dos mitos e lendas, do que nos torna seres humanos, esses mitos que são compartilhados por todos os povos do mundo, né, ele já era fascinado por esse tipo de coisa. E a sua relação com os sonhos, essa terra, digamos assim, caleidoscópicas de reminiscências, de memórias, de pensamentos aleatórios, que parece não ter lógica, mas existem fios ali de realidade que você pode trabalhar. Porque, digamos assim, os sonhos são a matéria-prima da arte, né. O Neil Gaiman sempre foi fascinado por esse tipo de pensamento. Então ele começa a escrever, tem aqui a reprodução facsímile, nessa biografia do Neil Gaiman, de vários aforismos e ideias que ele tinha sobre sonhos. Começou a escrever os sonhos são a terra de não sei o quê, e começou a brincar com essas coisas. E daí ele foi achando as linhas mestras, as linhas chaves da trama e do conceito da personagem, que ele seria o senhor do domínio dos sonhos, Morfeu, baseado nos mitos gregos, e ele seria uma encarnação antropomórfica do sonho em si, de um senhor dos sonhos, de um rei, um cara que manipula, que consegue erigir castelos e destruí-los nesse território do onírico, né. E dali ele já começou a esboçar o primeiro visual da personagem. Eu vou mostrar pra vocês aqui as primeiras ideias. Como, ó, olhem aqui, ó. Primeiro visual aqui, o Neil Gaiman fez o seu esboço. Ele não era um grande desenhista, mas ele sabia colocar no papel. E você já tem aqui basicamente a ideia do Sandman, como a gente conhece hoje. Então, esse é um dos primeiros esboços do Neil Gaiman mesmo, tá. Temos aqui algumas anotações dele, ó. Em guardanapos, em sketchbooks, dos conceitos do Sandman. E ele vai pegar todos esses conceitos e procurar o grande parceiro dele da época, parceiro artístico, quem era o Dave McKean. E uma coisa pra gente notar que é bastante interessante sobre essa época, nós estávamos vivendo, culturalmente falando, no mundo, né, a época do auge do pós-punk e do glam rock. Então, o visual na música, que a música era uma grande produtora de cultura pop nessa época, né, e em todo o sempre, claro. Após os Beatles, a cultura pop foi basicamente reformulada com os clipes, etc e tal. E o visual passou a ser muito importante. E é nessa época que a gente vê florescer uma cultura gótica com, por exemplo, o The Curie, o The Smiths. Então, você tem aqueles, digamos assim, cantores, aqueles artistas usando maquiagens pesadas, roupas bastante canastronas. E isso influenciou, era o caldo de cultura da época, o zeitgeist, o espírito do tempo. E o Robert Smith, que pra mim é um dos maiores cantores artistas e artistas também da música todos os tempos. Eu amo o The Curie, né. Ele tinha um visualzão bastante diferenciado. Usava lápis de olho, uma maquiagem bastante carregada. Era um gótico, né, que futuramente ia dar origem também aos emos, né. Mas nessa época eles vestiam, né, um visual carregado de preto, botinas e tal. E o Neil Gaiman, ele era um amante do punk, né. O Neil Gaiman teve uma inserção na música na época da sua, do início da sua carreira, uma inserção. Ele teve banda punk, uma coisa assim. Ele foi ligado à cena cultural da música dessa época daí. E a Inglaterra era um expoente, né, foda de música, né. O The Smith, tudo vinha da Inglaterra, né. O pós-punk também. E tava pululando essas ideias na época. Então, isso vai influenciar, sim, a ideia da concepção do Morpheus. O Neil Gaiman queria um personagem com um rosto, digamos, não cadavérico, mas magro, fantasmagórico, gótico, com um olhar penetrante, como ele diz nos conceitos aqui, e com o cabelo totalmente, sabe, loucão, todo embaraçado, e sempre usando trajes pretos, sobretudo, jaquetas, com labaredas e fogo saindo das suas bases. E se você olhasse bem, conseguiria distinguir rostos de pessoas, digamos assim, num fluxo constante de mudança ali. Porque, claro, tudo é matéria de sonho. E o Neil Gaiman tinha um conceito interessante. Tudo que era do domínio dos sonhos eram coisas-sonho. Elas existem e não existem. Elas existem, de certa forma, no plano dos sonhos. Então tem uma concretude relativa, digamos assim. E para isso, ele chamou o Dave McKean para desenvolver o visual dos personagens e um cara chamado Leigh, Light, Balch, Light Balch. Eu não sei escrever direito o nome desse cabra. Mas os caras conseguiram começar a desenvolver as personagens, né, e eu vou mostrar um pouquinho como foi. Outro, um dos primeiros, talvez a primeira imagem do Sandman tenha sido essa daqui, junto com aquela que eu mostrei a vocês. Aqui também é um sketch do próprio Neil Gaiman. Olha as chamas aqui. Olha aí. Aqui tem um tom mais medieval, menos moderno, né, que ele depois vai adquirir esse tom mais moderno. Olha aqui, um dos primeiros esboços também do Neil Gaiman. Olha aqui o visual. Então já tem aqui o sobretudo, já tem essa pegada pós-punk. Aqui é o visual que o Neil Gaiman imaginava para o Sandman. E aqui é um dos primeiros esboços, os esboços do Light Bouch, né, olha ele aqui. Que já é um personagem mais esbelto, né, mais forte, mais heróico, saindo chamas aqui. E essa cabeça, assim, que era bem parecida com esse design que vai vir também depois deles mesmos. Olha aqui, meio numa pegada a David Bowie. Olha, David Bowie. Olha isso aqui, é muito David Bowie. Percebe? Para quem conhece o visual do grande David Bowie que era um camaleão e a ideia do Sandman era ser um camaleão. Cada mente vai enxergar o Sandman de uma maneira diferente, de uma maneira em que sua própria subjetividade vai influenciar como você enxerga aquela personagem, aquele senhor dos sonhos. Tanto é que durante as sagas do Sandman ele vai mudando de visual se adequando a cada, cada, cada história. Aí o Dave McKean também deu a sua própria versão. Olha aqui o Sandman do Dave McKean nas primeiras versões, né? Olha aí, interessante também esse manto preto. E depois vai vir também esses esboços aqui, ó, do... vão vir as ideias dos trajes com... como é que se diz? Os objetos de poder do Sandman, né? A própria máscara de gás, ó, uma referência ao Wesley Dodds, o primeiro Sandman, e aqui, ó, a roupa, já o manto, todo preto, rasgado. Então, esses são os primeiros visuais pensados pelo Dave McKean e pelo Light Bouch, né? Só que depois o Neil Gaiman começou a procurar o cara que ia desenhar o quadrinho. Nessa época, McKean não podia porque ele tava fazendo Asilo Arkham com Grant Morrison e também o Light Bouch não tinha interesse porque ele era capista, não queria ficar fazendo uma série mensal. Eles procuraram um maluquinho desajustado que tava iniciando sua vida nos quadrinhos ainda, bem desconhecido que é o Sankith ou Sankith que é um desenhista fantástico que eu gosto muito de Sankith. No início, eu não entendia bem a arte do Sankith mas depois de um tempo que eu comecei a estudar a arte dele comecei a entender as suas referências putz, esse cara pra mim é fantástico. E o Sankith no início, ele achou que era uma brincadeira era um trote da Karen Berg ele disse não, não quero tal, 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 mas o Neil Gaiman conseguiu convencê-lo ele entrou pra equipe e chamou pra dividir a arte com ele o Mike Dringenberg Dringenberg ele seria o arte finalista do Sankith e o Sankith ele conseguiu digamos assim finalizar deixar pronto o esboço final do que seria o Morpheus o nosso personagem Sandman olha aí esse é o visual definitivo do rosto do início do Sandman que eu gosto bastante olha os esboços aqui do Sankith pra chegar nesse visual eu acho formidável o Sankith é um desenhista que ele não é um grandissíssimo desenhista e tal mas ele ao que se propõe ele é fantástico ele tem a mania de desenhar as personagens de maneira bem assim quase beirando o cartunesco aqui são imagens da primeira edição de Sandman a primeira história bem cartunescos mas bem expressivos quase expressionistas personagens bem digamos que distorcidos a escola do Sankith é o que mais me interessa também aqui falar nesse vídeo olha aqui o primeiro visual do Sandman olha ele aparecendo aqui e aí eu quero conversar um pouquinho pra vocês as influências do Sankith que ele é um desenhista que vai vir diretamente da escola do Bernie Wyston que é um famosíssimo desenhista de terror talvez o maior desenhista de terror de todos os tempos dos quadrinhos o Bernie Wyston e existe uma espécie de escola Bernie Wyston que são desenhistas que desenham de maneira bem distorcida formas expressionistas de terror o Sankith é um deles que vai desenhar depois o Demax um personagem fantástico maravilhoso pra Image Comics e também outro grande desenhista influenciado bastante pelo Bernie Wyston que é o Kelly Jones que tem um Batman super massa distorcidão também o Sankith também tem um Batman fantástico e esses dois desenhistas são da escola eles bebem da fonte do Bernie Wyston tem outros também que vão beber dessa fonte mas aqui me vem à mente esses dois aí e o Sankith sendo mais específico vai ser fundamental pra amarrar essa ideia visual do que era o Sandman em seu início claro que depois ia mudar bastante e virar o Sandman que a gente conhece hoje em dia um personagem que sempre acolheu visões diferentes e artistas diferentes e conceitos de narrativas diferentes bom pessoal por esse vídeo é só espero que vocês tenham gostado esse é o meu primeiro vídeo sobre a série Sandman deixa seu like seu comentário vamos debater um pouco sobre isso e não esquece de ativar o sininho para acompanhar as próximas publicações se puder compra nos nossos links que está aí na descrição até a próxima valeu Tchau